Deque do Amor, Olambra, em 4K, com drone FIBI X8Po. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Visitando mais uma cidade turística próxima a São Paulo, Olambra, que fica a apenas 127 km de distância da capital, me deparei com esse belíssimo e exclusivo local. O Deque do Amor, como o próprio nome diz, é um lugar bem romântico, ideal para paquerar e namorar. Além disso, o local também serve para visitar com toda a família, pois conta com vários espaços e opções de lazer, um lago grande, locais para se alimentar e uma doceria com uma vista incrível. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre esse local, O Deque do Amor é uma atração turística localizada na cidade de Olambra, no estado de São Paulo, Brasil. Olambra é conhecida como a Cidade das Flores devido a sua forte tradição na produção e comercialização de flores e plantas ornamentais. A cidade tem uma forte influência holandesa, que se reflete na arquitetura, na cultura e em diversas atrações turísticas. O Deque do Amor, em particular, é um espaço romântico situado às margens do lago Vitória Régia, um dos pontos turísticos mais visitados de Olambra. O Deque é um local onde casais costumam deixar cadeados como símbolo de seu amor eterno, uma tradição inspirada em pontes e locais semelhantes ao redor do mundo. Além dos cadeados, o Deque do Amor oferece uma bela vista do lago e dos arredores, sendo um local perfeito para passeios românticos, sessões de fotos e momentos de contemplação. O ambiente tranquilo e a paisagem pitoresca tornam o Deque um dos pontos mais queridos pelos visitantes de Olambra. Olambra também é famosa por seu evento anual, a Expoflora, que é a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. A cidade atrai milhares de turistas todos os anos, que vêm não só para apreciar as flores, mas também para explorar as diversas atrações, incluindo o Deque do Amor. Se precisar de mais informações ou quiser saber sobre outros pontos turísticos de Olambra, é só me avisar. Os dados da Inteligência Artificial vieram do chat GPT. Em breve, mais vídeos de Olambra e outras cidades turísticas. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir.